Ela é uma morena E eu não quero ser um chat de jornal Por isso é que eu pergunto Será que essa gente percebeu Que essa morena desse amigo meu Tá me dando mole tão descontraída Só que eu não quero é que essa gente diga Esse camarada se androginou A moça deu bola, ele, ele nem ligou Esse camarada se androginou A moça deu bola, ele, ele nem ligou Mas será que essa gente percebeu Que essa morena desse amigo meu Tá me dando mole tão descontraída Só que eu não vou em bola dividida Pois eu não é amor, se eu tenho meu castigo Se ela faz com ele vai fazer comigo E vai fazer comigo exatamente igual Ela é uma morena sensacional Digna de um crime passional E eu não quero ser um chat de jornal Por isso é que eu pergunto Será que essa gente percebeu Que essa morena desse amigo meu Tá me dando mole tão descontraída Só que eu não quero é que essa gente diga Esse camarada se androginou A moça deu bola, ele, ele nem ligou Esse camarada se androginou A moça deu bola, ele, ele nem ligou A moça deu bola, ele, 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 ele Obrigado.